Boa noite! Tudo bem? Estamos aqui hoje pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não sei, pra apresentar... Fala você, senhor! Fala aí, galera! Estamos aqui hoje pra agradecer a vocês por mais essa conquista aqui, placa de 100 vídeos no YouTube. Muito obrigado por terem assistido, se inscritos, se conectado com a gente. Agradecer também ao nosso produtor Dino Dalvis, que nos apoia desde o começo da banda, da maior força. É todo mundo que participou do nosso disco, que participou das nossas gravações. E aquilo, vamos escutar o nosso disco aonde você for, tá aí, em todas as redes sociais, vamos acessar. Fala aí, fala aí, galera! Vamos agradecer aos fãs também, tá ligado? Porque assim, os fãs a gente fica com esse brinquedo aqui, bonitinho aqui, tá ligado? E obrigado mesmo a todos os fãs, e vamos lá, galera, vamos seguir a banda. Vamos, vamos! Segue a gente aí no Instagram, curte no Facebook, se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho ali, tá ligado? Deixa o seu like, e é isso aí. Valeu, galera! Vamos zoar! E aí! É! É! É. 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 G figured eu que você, É. O que é? Obrigado.